E aí rapaziada, como é que vocês estão? Se liga só, o Elton Aguiar ganhou uma caixa de surpresa no meu site Então pega na descrição aí também, participa do sorteio que tem todo dia Tem a roleta, tem as cartinhas, vai lá que é sucesso E tem também meus outros dois canais, que é o de Free Fire, tá na descrição E os melhores momentos da live Participa, tá na descrição, clica aí, ô preguiçoso, safado Um beijo, bora pra gameplay E lá vamos nós Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Se liga só Tamo na última partida aqui que eu acho, né Se eu ganhar essa aqui eu pego o diamante aqui com o Julião Que ele tá no top, aqui na Juliada Yes, e é nóis meus amigos Mano, a gente ganhou, se não me engano foi 5 E perdemos uma até agora Tamo bem no joguinho, foi 6, perdemos uma, não sei rapaziada Sei que a gente ganhou várias E bora que bora Vamos que vamos aqui, tryhardar e ver o que a gente apronta aqui E o Julião de... De Rangar top, da hora pra carai E o Jax no top É azedo também ou não? Ou dá, tá de bom? Dá pra mim brincar, mas Se ele tem mais no ball pra cima de mim, fodeu Depende se eu decime me encampar, tá ligado? Entendi Eu acho que com 2 é difícil Uhum Vamos lá Bora que bora, bora que bora, tio Vai dar bom Ai que sonho, meu pai Ele tá dormindo mesmo? Porque começou aqui e tu tá aí Não, mas é porque eu demorei a sair da base Eu resolvi gravar e... Quase reseta, hein Não, faltou 2 pico Não, se pulasse mais uma vez ele resetava Ah, mano Aqui, 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 rodilho Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé, mete o pé Não, tem que trocar um pouquinho com ele, velho O cara só me destruiu, velho Filho da puta, mano Maldito, tô esperando você, cê viu Maldito, mano Pior é que ele me foge Porque ele rola aquele bastãozinho dele E eu não dou dano nele, velho Sim, pois é Bastonto Oposte Esse aí é um... Ô, longe não Dá gameplay, hein Dá Vou pegar nível 2 aqui com o meu Wzinho Vai dar bom Ele sim fez o... O Aronga aqui Cuidado que pode estar aí Tá Na verdade, eu acho que ele fez Red Foi o Arongage direto, viu E tá no Blue Vai fazer sapo e vai gank aí Então, cê fica esperto aí No máximo 20 segundos Tem um gank aí Hum, ele é real Oh, ele é real O Jax flashou, hein Saiu muito low Tá bom, aqui deu bom Tá, o Jax tá sem flash Ah, acho que não vai virar Puxar isso aqui não Vou puxar não Não vou fuder Vou fuder a linha do maluco Ah, mano, tá protegido Vou pegar só o last Oi? Esse foi o resultado da Pox 3 Ah, sei que o Jaleu O cara pegou uma bola de papel alumínio aqui Botou no micro-ondas Ficou uma bola bonita Polida, rapaz Aí, nem que vai ver Que vai ficar uma bola bonita Vai pôr papel alumínio no micro-ondas Vai dar uma explosão, vamos Nossa Tá suave, hein Eu tô bem no jogo aqui Não é possível que não tenha um Lee Sin aí Cadê o Lee Sin, cara? Não sei, mano Não, não Esse aqui é assim, velho Tá suave, hein Tô nível 5 Vou pegar aqui agora Tranquilão Pior que o Lee Sin tem que aparecer em algum lugar pra eu saber o que ele já fez da jungle, mano Eu acho que eu vou dar uma moradinha no bot, tem um Ezreal, eu não confio em Ezreal Não, pode deixar aí, tá passando mal Se eu falei, se o Lee Sin começasse a colar, aí é da B.O. Perdeu Dragão do Oceânegus Ai, meu porra Tem uma barricada, caralho Ah, mano O cara Ah, mete o pé Eu usei um Q E o cara Achei que o cara ia sair Ih, Lee Sin tá no crime Criminoso Criminoso Lee Sin é criminoso, hein Falca tranquilo aí Tá aqui no bot Vai fazer aronga bot Vai fazer aronga bot É você e o cara aí Tô vendo isso aí Viu o que ele troca de lugar ali? Eu vi, eu vi, eu vi Ele pulou e vi, eu pulei nele, ele é trocão de lugar Que da hora, meu Ah, mano Ele vai fazer aronguejo e Se pá, que ele pode até fazer o celular o dragão Mas acho que ele não vai abusar disso não Ele pode sim, ele tem uma pink Ele pode pintar o dragão e fazer Oi, meu amor Saber que foi legal o desenho? O que foi legal o desenho? Porque o dinotauro tava curando Aquele caminhão cheio de pessoa Aí a pessoa quase caiu E quebrou o ouvido lá E aí, e aí E aí Não, não quero Ah, não acabou o cenário, não? Não A gente tá acabado Ah, gente Oi Isso mesmo E aí Tinha um Cara Que tava salvando E aí E aí O tio Rex Quem que é o tio Rex? O tio Rex apareceu Dois tio Rex Ah E o tio Rex comeu Uma parte E o outro comeu E ele comeu outra parte No louco E aí E aí E aí o carro foi lá E a pessoa E a pessoa Tava subindo mais Aí 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 Eu Um monte de homens E salvou o dia Até eles pegou a mão E puxou Oh, dói Você não ficou com medo, não? Eu não fiquei, não E do jogo você tem medo? Do dinossauro você não tem? Eu tenho medo Do jogo do Pokémon Medo Mas que jogo do Pokémon é Pac-Man, meu filho? Pac-Man Ele tem medo dos fantasminhas que seguem ele Eu tenho medo E do dinossauro você não tem? E aí Aquele lá de lutinha Eu gosto daquele lá de lutinha Porque aquele lá de lutinha Eu gosto daquele lá de lutinha De dinossauro E batalha E mod Então tá, meu filho Fala o seguinte pro papai Fecha Fecha a porta aí pro papai É, fecha a porta aí Julião, desce aqui Desce aqui Tem um licinho aqui Tem que avançar essa aqui Já que eu perdi aqui Policinha vai vir aqui Se quiser vir Não Tá quase caindo aqui já Ó, olha aqui Tá Ah, filho da puta Vamos quebrar essa aí então Já que tá vindo aí já Tá meio nervoso Deixa eu achar qual box pra você aí Pai Já é Preciso botar base Meu filho veio aqui Eu me desconcentrei Contou do tio Rex Você viu tio Rex Já tava escutando Ah, meu filho do céu Eu perdi até minha concentração Vou ter feito algumas coisas aqui Não tem como Não tem como Tem que dar atenção É Tio Rex Oh, menino Fecha essa porta aí Terminar essa partida aqui Eu vou botar eles pra dormir Juro Tem gameplay aí Ou tem game night Mano, a gente dive pra ele Esse pai Tem ward aqui Tem Aqui tem Esse aqui É onde eu tô Tem Tá Eu tô maciando ele aos poucos Lá Ah, mano Boa, moleque Vai Ixi Deu fear Deu fear Ah, tá suado Tá suado Aquele giro bastão É complicado Tá bom Você deve Ah, não Senão você vai Se morrer Vai entregar Pirulito pro cara Ai, aquela torre não cai Rodinho Relaxa Eu achei que Eu achei que o demoler Eu ia conseguir destruir O bagulho, mano Foi mal Raiva, velho Foi mal Muito mais bad Não tem um TP Não vai ganhar nada Vai no top não Liga só o TP Zão dele Ah, o cara Conseguiu Tem alguma torre Quase caindo Ali do jogo Além do top Não, não, não É só a sua Tem que levar Leva lá Leva lá Força lá Cara, o bot Tem gameplay Pra caralho Mano O Zil Tá dando B De novo Olha O Lee Sin aqui O Lee Sin aqui O Lee Sin tá no bot Só ignorei o Jax E o DB as coisas Olha ele no beat O Deus Olha o Jack suptou Tá bom Lembrando que saiu Vou puxar com ele Vou puxar com ele aqui Ah, o bot Ele morreu de novo Ele vai pedir ajuda Pra mim Quer ver? Não, tô na doideira Aqui Vou forçar um Arauto Já é Só vai que eu vou ficar Tirando a atenção deles Fechou, fechou Isso mesmo Vazar Tem um Coisa na base Tô bem pra caralho Rodinho O cara tá passando a fome O Jacob Não, só alegria Só alegria O único problema Tá sendo a bot lane Tá ligado Eu queria ajudar a bot lane Mas Eu tive que ajudar a Mino no mid Senão ela ia morrer Pelo menos os cara Tá conseguindo segurar A torre Mesmo tomando o pau No bot Eles morreram quatro vezes Não Se puder ter vindo Com nós Ixi, tá gerando um bot Tem que levar isso aqui Não, tá gerando o bot Tá gerando o bot Puxa aí A gente vai quebrar o mid Quebramos o mid Quebramos Os cara Os cara Os cara Tronou Jax mid Eu vou jogar até dois Esse mid Jax aqui Jax aqui Eu vou aí Vou aí Vou eu Pega esse brand aí Tá, pega Pera aí Eu não tenho o que Anotei o que Ah, mas ele pulou nem mim Tá bom Chug a box elevou Ah, ele tá forçando bem Leva o mid aí Os cara tá morto mesmo Os dois tá no bot Leva isso aí Pera, bom demais É que a ult do brand Rebateu muito na gente E eu tava sem Q Por isso que eu não queria Na team fight Mas tá o orf Bot caiu Esse me morreu de novo Zero, dois Mano, não sei qual é que é a fita Eu não consigo pegar esse real bom Os cara continuam pegando Esse campeão Não sei qual é que é a fita Oh, peguei essa conta do level 1 Do level 1 até agora Mano, no diamante Não sei qual é que é Os cara não joga bem não E fica pegando desvio Olha lá Pulou, ficou parado um minuto Dá pra virar no cara Muito bom, rapazinha O baro queria agenda Mas faltou cooldown Do coisa, velho Pra poder fazer alguma coisa Com ele Um top Gileão, sei que ele meteu logo Não tenho o que fazer não Eu vou dar invidindo o cara Eu ia dar B Mas aí caiu Tá bom Pelo menos Vamos todos Aqui É, aqui Vai cair agora Isso é um mid Caiu aqui Ah, ele é blank Flash, hein Criminosa, hein Então ela poderia Ela poderia ter matado o cara, não? Uou, passou todo mundo a prender Ela errou como ainda Coisa desesperada Jack, tá aí? Caralho, mano Vai tomando o cu Ele voltou, cara Ele voltou E eu ia estourar o Pinstoro, velho Pra voltar ele pra nós Mano, vou levar até dois aqui Ai, velho O prender com esse ult é complicado Tá bom É que você deu o DP aqui, né? O Lee Sininho tá querendo fazer umas playzinhas e tá morrendo Isso aí é bom pra nós, mano O problema é o Ezure Esse Ezure precisa pegar mais umas duas Precisa umas duas kills, velho Eu tô bem de item Fala pra você Eu tô bem, mano Consegui fazer os dragãozinhos Ó, o oceano, pelo menos Os cara pegou que dragão? Deixa eu ver Eu vou ter que ruxar um anjo guardião depois da trindade Vou avançar aqui e não é mais pro drag Drag de fogo Demorou Bora que bora Vou base já Aventar vai avançar sozinha Vou dar o tpzão aqui Só bora O Jax deve ter tp Entende, o tp top lá já Vou dar um role por trike dele Ai, 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 isso, velho Meu Nossa, eu tô morto pra caralho Ah, ele veio de pau duro, velho Olha esse aqui ali Vai ler Blank Matou Matou caralho Vai morrer geral, viu Ele vai voltar pulando, mano Ah, velho Cara, o maluco tá 7-4, tá onde, meu irmão? Ele pegou o triple kill agora Pegou o triple agora Aí Graça Não, dá pra fazer Esse nasceu agora Tá Esse vai chegar em 10 segundos, eu acho Ah, dá tempo, dá tempo, dá tempo Muito bom, muito bom Não, foi bom pra nós Só que eu acho que a ult do bardo trollou eu Porque eu fiquei preso e os caras me viu, entendeu? Melhor é morrer Tá forçando a mid? Tá forçando, mas a Leblanc foi puxada, mas ela sai Caralho Oi, amor Oi, amor Oi, amor Ah, é? Ah, é? Eu morro, foi para todos os espaços. Olha o Lissi aqui. Dá para levar o top lá, tenta voltar lá. Então vai família, pelo amor de Deus. Eu boto com o Jack lá. Não, não, leva esse beat, leva esse beat. Cara, na moral, me assustei aqui, mano. Do nada eu peguei e usei um Q para trás. Achei que eu ia morrer. Para ele aí, para ele aí. Hum, droideiro aí. O cara está forte também. Com saúde. Estava assim lá no top não. Ah, Israel, Israel, Israel. Pelo amor de Deus, esse cara é um... Boa. Alô, Polícia Federal, velho. Vou botar a base... Estou de... Estou de... Estou de... Estou de... Estou de... O Jax deve ter tp Eles são doidos Fazendo umas armaduras Aqui Olha o Jax Meio Vai tomar no cu Que que é isso Gente Acertou Meu deus O cão O cão chupando manga é o Jax Se eu mato o Brand Ia dar muito bom pra nós Leblanc Ah mano Não sei mais Não, não, não Esse cara de Leblanc Eu to pegando nervo desse maluco Mas mano Por que tu voltou lá? Relaxa agora Agora to com um CDR To bem agora O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que esse Brand tá me dando de dano? Ô, o que aquele maluco tá fazendo lá no bot? Eu já deu TP, não deu? Não, acho que deve ter TP ainda. Pô, a gente faz, tem dois mortos lá. É, mas ali sim também dá pra... Eu zoneio. Dá pra meter um fute. Vai rápido. Vambora, vai, vai. Vou voltar aqui, velho. É ninguém não. Tão drag, tão achando que a gente vai drag. Que isso? Pessoal no crime. Olha esse aí, cadê o Thresh? Tá indo agora. Pegar o Thresh? Ah, errei, velho. Nossa, como eu sou lixo, velho. Deixa a Leblanc morrendo lá. E aí, vai nesse dragão? Com o Barão ou quer deixar? É do vento. Tô indo, tô indo, tô indo. E aí, sonou. Ah, ele matou o cara. Ah, ele morreu. O cara é incrível, né, velho? Um faz um, o outro vai lá e entrega, mano. Ah, é isso aí, mano. É de brandy filha da puta aí. Aí os cara tá no famoso crime né mano Ah, sem querer ver o teu logo Agora eu acho que você deu pros caras hein Tá bom Vou voltar pra zonear Vai levar bot ou mid Eu vou splitar o bot aqui agora Quer splitar o top? Não, mas eu acho que era bom a gente ter juntado aqui por causa do cinzao morto Caralho, se tivesse alguém aqui dava bom É que eu vou ir? Tô aqui, tô aqui Como assim velho? Como é que saiu o outro ataque dele primeiro que o meu velho? É o invisível Ah, você tá de sacanagem comigo riote Não, 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 não pode parar isso aí O louco, não, não, isso aqui, não, não Você vê esse hitbox Não, tô falando pra você Não, da hora O dono da Riot Olha esse hitbox Do Thresh Jax me dá auto-ataque Inve É só Um 9 e 0, pô Não, só o crime Eita, Joran, você tá no crime Eu não Eu tô de boa O louco, o louco Tá chegando aí, tem gameplay, tem gameplay Match vira-vira, virou Deus, cara, olha isso aqui O que é isso? Vai tomar no cu, velho Esse brand, cara Ó, o Jack tá ali, ó Dá, esse Jack tá... Ah, mano, esse W desse cara Tankou, velho Pablo Ah tá, ele ia dar um hit ali Boa, 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 boa Metiu... Metiu o troll ali Ó, tem um Red na cena aqui Tô de doido, mano Tô de doido, mano Pode ser? Não, eu vou parar aqui E se eu não dormi com nós O que? Mas quando eu terminar aqui hoje Terminar aqui eu vou lá dormir com você Todo dia eu dormi com você Você não vê Você não vê Porque você fica dormindo E não vê eu dormindo com você Você fica lá dormindo assim, ó Porque você fica dormindo assim Não é isso que eu vou lá não É sentença do... Pô, tem um Jax ali, velho Cê é louco ali, foi rolado aqui, mano Mano, o Jax foi rolado aqui, velho Cara, eu tô parecendo o Shaco Support 9, 6, 14, velho Cara, a gente não levou a torne ali Continua, continua aí Eu só lo o Barão Continua como, minha vida? Ela tá recuperando com a do Red, velho Tá, eu vou ficar aqui zoneando ele Só que não é Ficar aqui parado, tá ligado Vai, 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 estão vindo Tem que parar eles, tem que parar eles, vai Pula neles, pula neles, cara aí Relaxa, relaxa, relaxa Estou vendo aqui, fundiu Vai, vai Vai, tô me sacrificando aí, mano Ai, Deus Tá bom, tá bom Não, tá lindo Os caras pegou Eu acho Ah, pegaram o Boston Oi, meu filho Fala Sabia que eu tô comendo aqui do escuro Você parece uma bucha Você tá comendo do escuro? Sim Ah, não precisa ter medo do escuro Eu queria um adulto lá Você queria o quê? Qual a diferença? Você quer um adulto lá? Papai vai lá Papai tá acabando aqui Assiste com o pai Você quer sentar no golo do pai? Não, nem vou Tu tá quase no dragão do oceano Eu não sou o Cristóvão Colombo, cara Eu sou o barão Olha você, ele tá de barão agora Eles vão levar mid, eu acho Eu vou levar mid Eu vou splitar Ah, eles vão levar, né Se eu for splitar, eles levam Eu vou no bridge, tá? Quer esperar um pouco? Ou quer, quer lutar? Quer lutar? Não, nós não luta Tá bom, focaram eu Guadis Como assim, esse cara Não, 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 não Caralho, aquela Nossa, salvamos Muito bom, muito boa rede, cara É, pescador Pô, esse cara não erra um, cara Ai, errei nossa senhora Lagou aqui, lagou aí Ô, tem TP? Não, não, não Eu não Hum, azedou Não, né, blanco chegou Mataram Mataram, mataram GG Muito bom Caralho, trash Na polícia Você é o... Como é que é o nome do lado? Do cara lá? Delegado, mano Ô, ele me puxou o invisível ali Acho que triscou Sabe quando o meu chaco pisca? Não, meu chaco piscou, mano Eu acho que meu chaco piscou Eu vou ver depois, mas não é possível Caralho, tá jogando papo Que isso, Brasil Nossa, tá no crime Vocês morreram e fodeu, viu? Devei, garredinha Fodeu, velho Tem que sair, tem que sair Ô, Juliado, eu vou de split, mano Tenho 3 minutos pra split, tá? Cara, ela continuou ali Ela continuou, cara Eu vou split aqui Pô, zileza Eu tô só de boa Me matando e é nice Cara, quem vem aqui no bot morre Estão puxando o mid de novo Cara, eu vou aí no bot com você Ah, morto Volta lá, volta lá Eu fico aqui no split Ah, eles não vão continuar não Eles tão indo top, eles tão indo top Vamos, vamos levar esse aqui Vamos Aqui caiu Eles vão ter que dar beijo Vai cair isso aqui Vocês vão voltar Ih, não deram, não votaram Quem tá votando é o Jax Eu não tenho coisa, hein É o crime, é o crime, hein, Jax Preso Não Mentira Ah, ah, vai tomando teu cúter Achei que tu tá morto pra caralho Mano, que que é isso, mano Mano, o cara não erra um, Julião Cê viu pra onde ele puxou E cê foi no puxão dele, cara Aí, mano, tá ligado Mano, como assim, velho Aí, mano, pô Ele manda que eu tenho que ir, velho Algo de errado não está certo, velho Não, algo de errado não está certo, mano Na moral Eita, linda boca Aí começaram a gameplay Tá um show de horror isso aqui, cê percebeu Não para, velho Tá da hora, sim Ô, Breno lá, pedindo pra morrer O que ele tá fazendo ali, gente? Prejudica os caras aí Ele vai nem precisar desse barão, acho Nossa, se ele matar o Breno Ah, eu vou sair da base e vou fazer o que? Vou lá fazer, mano Ih, vai cair, vai cair, vai cair lá Caiu, caiu Cara, é três lados, né, mano? Ah, é, mano Vai ser difícil ele segurar Ah, eu vou pegar o barão só pra garantir, Julião Eu vou junto contigo, eu vou dar um TP Cara, o Lee Sin nasceu agora Mano, eu vou ir com você, mano Vai no barão direto, já Tem dragão também Cadê o Lee Sin? Olha o bot Eu vou continuar no split Tem o dragão ancião lá Não, mano, não vira nada É melhor ficar no split e... Esperar os moleque nascer Os caras tá tudo pressionado na base com união Acho que seria bom o ancião agora Fudeu Cata de anjo aqui, mano Cata cachorro aqui Eita, guardou aqui agora Cata cachorro aqui, ó Ah, tô continuando, tô continuando Vai, 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 vai Ah, tô fazendo, tô fazendo lá, Rodil Tô aqui por trás, já Tô se olhando aqui Tá feito Vou botar pro split Vocês matam, né Tá com o dragão Se não tem um jack, vocês matam, tá ligado Acabou Double kill, Rodil Boa, 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 boa Ô, molecada Vamos lá pra sala, vai Ripa Vambora, vambora aqui, clã Vai, papai já tá indo lá Vou botar vocês na cama Já tá tarde, já é 10 horas 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 10 horas bosta, 11 horas já É 11 horas já É 11 horas, já É 11 horas Caralho Caralho, mano, tô com 17 assistentes Acho que eu nunca peguei tanta assistência de Chaco, velho Na minha vida 12, 8 e 17, velho 12, 8 e 17, velho O Jack jogava bem Eu estou em pele na lenda Mas jogava bem pra caralho Nossa senhora Pelo amor de Deus Manda um beijo pro pessoal aí Que eu vou fechar o... A gravação aqui Vou continuar com a live Família, o pessoal ganhou um salve no meu site Tirando as cartinhas Vamos mandar um salvezinho agora pros caras Fechou, rapaziada Se liga só Só pro José Luan Só pro Victor Maxwell Só pro Pedro Paulo Rios Pro Gabriel Rangel Pro Cauê da Rosa Só pro Nova 1 Pro Murilo Ah, ah, eu salvo com o King 2000 Rapaziada, é nóis Valeu, um beijo, um queijo Tamo junto É nóis, clã Deixa o like aí Que isso é muito importante Tamo junto E vai ter mais gameplay nosso ainda É nóis É nóis Calma aí, já vou Vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o likezinho Que é muito importante Uma última partida da Ferrodinho Ah, é verdade Deixa eu mostrar pra vocês Virando aqui o diamante Deixa eu ver se faz o... Ou só mostra Que pegou o diamante Promoção para diamante 4 Na Ferrodinho Ferrodinho Diamante 4 Fechou? Então é isso Um beijo no coração de vocês Tamo junto Então, como eu falei Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Pra vocês receberem a notificação Mano, nem 10% do pessoal que assiste Deixa o like, tá ligado? Isso é muito ruim pra mim Precisa pelo menos uns... Mano Seria legal se o 30% do que assiste Desse o like Mas, mano 10% só dá like nos vídeos, entendeu? Então precisa do likezinho Pro canal crescer Fechou? Um beijo, então Acesse o meu site Pra vocês ganharem prêmio Tem minhas redes sociais na descrição E tem meus outros dois canais Que é o de Free Fire aí Eu vou, em breve, trazer outros gameplays de tiro nele E dos melhores momentos da live Fechou? É nóis Valeu e fui! Fui!